Boa noite! Sejam bem-vindos à quinta live do projeto Multiplicando Conhecimento. Quem nunca ouviu ou leu a famosa frase, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O tema da live de hoje é sobre o autor dessas e de muitas outras frases que mexem e tocam com os nossos corações. O famoso psiquiatra e psicoterapeuta Carl Gustav Jung, fundador da Psicologia Analítica. E ninguém melhor do que uma especialista para falar sobre o assunto. A nossa convidada de hoje é a querida Tatiana Paranaguá. Ela é psicóloga, ela é professora da PUC-Rio e diretora do Centro Jungiando. É, não é brincadeira não. Então assim, eu sempre conto como eu conheci os meus entrevistados. A Tati eu conheci através da minha amiga querida, Alessandra Menezes, que estuda Psicologia comigo, trabalha com a Tati. Eu tive a oportunidade de fazer o módulo 1, o módulo 2, alguns outros cursos no Jungiando. Pretendo fazer outros e aproveitando a oportunidade, gostaria de divulgar que um novo curso do módulo 1 vai estrear, inaugurar agora, no dia 1º de março, todas as segundas-feiras até o dia 19 de abril, de 7 e meia da noite às 9 e meia online. Então quem estiver interessado, eu vou deixar na legenda direitinho o contato do Jungiando. Tá certo? E agora a gente vai falar com a Tati. Peraí que ela já está aqui solicitando. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Aproveitando enquanto eu estou aqui, temos a mandala da artista plástica Simone Portino, da Xambu Mandalas. Tá certo? Estamos aguardando aqui quem está mais. O pessoal está entrando. A galera gosta de Jungi aqui, hein? Consegui. Peraí que eu só ouço sua voz, Tati. Está conectando aqui ainda para mim. Ah, mas que bom pelo menos você ouvir a minha voz. É. Aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo. Tudo bem? Peraí que eu vou fazer o seguinte. Que tal a gente cancelar e você fazer um convite novamente? Nunca aconteceu comigo. Nem comigo, mas... Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Vou voltar, tá bom? É isso que eu vou cancelar. E aí você convida novamente. Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Estamos aqui só com uma questãozinha técnica que já vai ser resolvida. Faz parte. Quem está por aqui. Ah, vamos de novo. Agora vai dar tudo certo. Vamos ver o que está acontecendo. Aguardando. Agora foi? Tati, que saudade. Seja bem-vinda. Também, Ju. Saudade. Que bom, então. Vamos aproveitar aqui esse nosso momento. Grata pelo convite. Eu que agradeço. Estamos juntas novamente. Que bom, que bom. Ó, a galera está animada aqui. Muita gente querendo saber sobre Jung. Eu expliquei que, na verdade, para a gente entender melhor, a gente tem que se aprofundar. Indiquei o curso que vai estrear agora, o módulo 1, no Jung Ando, online, maravilhoso. No dia 1º começa e termina no dia 19, todas as segundas-feiras, de 7h30 da noite, às 9h30. Tati, podemos começar? Estou ansiosa. Por onde você quiser. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber como a psicologia e Jung entraram na sua vida. Nossa, olha, a primeira vez... Eu não tenho psicólogo na família. Foi uma demanda, assim, muito minha, né? A primeira vez que eu li um livro de Jung foi o livro Sincronicidade. Eu tinha 14 anos de idade, né? Então, Jung entrou na minha vida, né? Nem pensava em ser psicóloga, né? Na verdade, por conta das minhas buscas, né? Minhas buscas de compreensão, assim, de como é que funcionava o mundo, o que era viver. E eu achava, desde que eu comecei a ficar adolescente, que é uma idade... 14 anos é uma idade fantástica, né? Eu dou uma aula inteira falando a respeito do que aparece nesse segundo setembro, 14 anos. E, para mim, foi assim... Olha, não é possível que seja só isso, né? Tem que ter alguma coisa além do que essa racionalidade me traz, né? Viver não pode ser só isso, já era uma busca muito minha. E aí, encontrei o livro Sincronicidade, do Jung, aos 14 anos. É óbvio, né? Uau! Leu aos 14 anos, li, não entendi tudo. Já vamos parando com a projeção, entendeu? Mas foi o suficiente para eu dizer, gente, eu tenho que entender isso aqui. E estou até hoje, continuo lendo o livro. Legal, Tati. E me diz uma coisa. Na PUC, você é professora de uma matéria que fala sobre Jung e tal. Só que o mais curioso, quando eu descobri, era que era no curso de design. E que muitas pessoas do curso de psicologia tentam desesperadamente fazer essa matéria, né? Aí eu gostaria de saber qual é o link, né? Por que existe essa matéria no curso de design? Olha que interessante. Jung tem tudo a ver com a arte. Até porque, se a gente vai pensar na arte-terapia, a arte-terapia veio pela valorização de Jung a respeito da arte como uma manifestação legítima da psique, né? Que tanto serve para a gente poder olhar como é que está o movimento daquela psique, como também para ajudar no processo de reequilíbrio. Então, ele deu essa valorização grande na arte, embora ele não quisesse chamar isso exatamente de arte. Ele chamava do simbólico, né? Porque a arte envolvia todo um outro campo de domínio, aonde era como se fosse alguma coisa apartada, né? De uma ciência da psicologia. Então, como muitas coisas que ele trouxe eram extremamente novas, e coisas novas causavam um impacto muito grande para os paradigmas que ele trazia eram novos, né? Ele foi não à toa o primeiro, né? A falar a respeito dessa chegada que a gente está agora, de era de aquário. Ou seja, ele tinha todos esses interesses. Então, ele dizia que isso não era arte. Mas é óbvio que é a arte e ele utilizava isso. Tanto que ele tem, né? Aqui atrás tem o livro vermelho. Estou vendo. Estava namorando aqui. Não sei para onde olhar. Tem os negros também. Olha lá. É, o famoso livro vermelho de Jung, ó. Para quem não conhece, gigantesco. A linha pequenininha ali. Lindíssima. Quatro quilos e meio. Então, ele ali tem, né? Ele coloca os desenhos dele. Então, ele tinha toda essa questão e traduziu isso em simbolismo, né? Então, é óbvio que tem super a ver com arte, com essa produção, e com o que esse simbólico causa psicologicamente naquela pessoa que vai absorver aquilo ali, né? Dessa interface. Então, obviamente, tem a ver com o design, né? E com a percepção que se tem a você entrar em contato com o design. Seja o design qual for, de uma forma ampla, né? Não só um design falando de desenho e, né? Para o ser humano e assim por diante. As pessoas de psicologia querem entrar. Só que acontece que, como o departamento de design, sobram poucas vagas justamente para a psicologia. Mas o pessoal consegue lá pelo quarto período, né? Com o CR bom. Aí vem chegando e entra. Fazer engraçado. Fica aí para quem está na PUC estudando. Se tiver um CR bacana, ó. Tenta lá a matéria da tarde. Sobre Jung do curso de design. Falando em arte, Tati, o Jung, ele se dedicou muito a estudar as mandalas. Eu vou ter que saber, assim, brevemente, porque eu sei que, repetindo, no curso que a Tati vai dar, gente, só de curiosidade para vocês saberem, os temas que vão ser abordados no módulo 1, que eu acho maravilhoso, porque é o Beabá, assim. Ela vai falar sobre a biografia do Jung, o inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, função complementar da psique, arquétipos, complexos, os principais arquétipos, eu, persona, ânima, ânimos, sombra, céu, processo de individuação, símbolos, sonhos, enfim. Então, tudo isso é abordado no primeiro módulo. Então, aqui, a gente vai dar uma pincelada, um gostinho, para que quem tenha interesse em se aprofundar, vai lá, segue o Jung guiando. Qual é a relação, então, do Jung com as mandalas, assim? Da onde ele tirou? Boa, já vou falar. Agora, legal é que você tem uma mandala aí, que eu tenho outra ali, né? Está praticamente uma alinhada na outra, assim. Isso é uma parte de uma sincronicidade, né? Sincronicidade, isso também, né? Eu tenho uma história, essa mandala, eu vou te contar. Ah, tá bom. Então, vamos lá. O que que aconteceu, né? O Jung, ele também era extremamente intuitivo. Então, ele primeiro, né, tinha uma intuição, e essa intuição, depois, ele, né, transformava na pesquisa, né? Trazia essa forma racional de ser aceita, né? Enquanto médico, enquanto cientista, um pesquisador, e etc. E teve uma época em que o Jung, né, ele precisou servir como médico na guerra, e ele se sentiu muito perturbado, por conta, obviamente, da guerra, e por conta das coisas que estavam acontecendo na vida pessoal dele, né, né? Ele estava na eclosão de um monte de conflitos, de um momento de transição muitíssimo intenso. Então, ele começou a desenhar, e começou a desenhar mandalas. Ele percebeu que ele desenhava mandalas. E ele percebeu que ele ia desenhando essas mandalas, e sem muito propósito, mas que essas mandalas, elas iam se transformando, né, dia após dia. E ele percebeu que aquilo ali traduzia de alguma forma, né, era alguma projeção do movimento psicológico que acontecia dentro dele. Então, ele começou a estudar aquilo e fazer uma a cada dia, e poder estudar o processo, porque ele era o grande laboratório primeiro, né? O primeiro laboratório dele era ele mesmo. Então, ele começou a perceber, e só depois foi que ele percebeu que isso era um método curativo utilizado em várias outras culturas ancestrais, e que mandala, né, que é o círculo mágico em sânscrito. E ele, depois de experienciar, é que ele viu que existia todo um conhecimento já estruturado em torno do que é a mandala. E a mandala, ele percebeu que é estruturante, porque é um retrato nosso, de como é que é a nossa psique, né? A nossa psique é uma mandala, cujo centro é o quê? O cérebro. Eu poderia dizer uma projeção do nosso inconsciente? Da psique inteira. Da nossa inteireza. Porque ali você vai ter os elementos que vão compostos... Quando a gente forma a psique, a gente vê os elementos que são conscientes, né? Tem dois arquétipos conscientes e o restante inconsciente e o centro. O centro é o centro. É o self. E a título de curiosidade fica a dica de um filme maravilhoso, Anise, Coração do Inconsciente, se não me engano. Eu acho que é esse nome. Que ela conta a história de que os pacientes... A Anise é interpretada pela Glória Pires e ela conta a história dos pacientes que começam a pintar mandalas, né? E ela se interessa e ela manda, troca cartas com o Jung. É bem engraçado porque o Jung acha que ela é um médico. Ele não sabe que ela... Pelo menos mostra no filme que ele trata ela como doutor, né? E eles trocam cartas, né? E ele vai falando sobre essa questão dos pacientes da Anise da Silveira. Pintarem mandalas. Mas, enfim, foi bem... Fica essa dica desse filme super interessante. Agora, outra coisa, Tati. Quais foram as influências pessoais, familiares e profissionais na vida do Jung? Porque a gente sabe que tem uma pessoa aí que foi de extrema... Algumas pessoas, né? De extrema importância pra ele, né? Pra formação dele. Embora ele não falasse muito, a primeiríssima influência que teve na formação dele foi o avô dele, né? Chamado Carl Gustav Jung também, que ele não chegou a conhecer. Mas esse avô, né? Que fundou a escola de psiquiatria na qual ele veio a estudar depois. Então, ele já tinha, né? Esse precursor. E se não fosse esse avô, de quem ele negava um pouco a influência, mas ele gostava de falar dessa descendência dele. Porque esse avô, teoricamente, seria filho de Guetta. E se não fosse esse avô, ele não tinha conseguido a vaga e a bolsa na universidade. Porque ele foi bolsista, né? Então, sem isso, ele não teria conseguido. Tinham muitas leituras filosóficas, né? Mas, embora ele lesse muito os filósofos clássicos, a Biblioteca do Pai, mas ele tinha, assim, grandes questionamentos a respeito da psique, que eram pouquíssimo respondidos. E ele entrou na faculdade de medicina quase como se ele não tivesse muita alternativa, porque ele pensou em fazer arqueologia. Mas, lá no fundo, ele tinha, também, essa necessidade de estudar alguma coisa viva. Mas, sempre indo atrás do mistério do que era a psique, né? Porque, embora o Jung se fale muito de sagrado, eu falo do Jung sagrado, não é um sagrado ligado a um credo religioso específico, embora o pai dele fosse pastor. Então, não é daí que vem a influência dele. Ele vinha de um interesse maior por descobrir coisas diferentes. E ele achou que na psiquiatria dava. Lá, pelo meio do caminho, ele ficou, assim, meio desiludido com isso. Mas, enfim, ele encontrou uma tese de um médico, de um psiquiatra, no qual ele estudava, justamente, o fenômeno de uma médium. Só que o nome desse psiquiatra agora, depois eu mando e a gente coloca na descrição da live, porque agora eu não estou lembrando o nome dele. Mas, ele foi uma pessoa que acompanhou muito o Jung, se inspirou nele. E, mesmo antes de conhecê-lo, fez a dissertação de doutorado dele, a tese de doutorado dele, baseada também no caso de uma médium, que aí ele viu que ele podia unir a psicologia com esse conhecimento misterioso, profundo, né? Do ser humano. Então, ele foi muito importante. Eu estou agora aqui, eu só não vou parar a live para pegar um livro. Gente, como eu esqueci. Não, mas fica à vontade. Aqui já teve live que a professora... Não, peraí, deixa eu ir rapidinho buscar o livro, já volto, não tem problema. É um bate-papo gostoso, fica à vontade, tá? Depois a gente manda. E ele teve bleu ler. A mãe dele também era médium, que você contou? A mãe era. Na família dele, isso era uma coisa, eram todos cristãos, né? Mas a família dele era cheia de fenômenos que aconteciam, principalmente do lado da família da mãe, né? A mãe dele era muito sensitiva. E ele via aquilo como normal. Tanto que a médium a respeito da qual ele fez a tese dele era a prima, né? Legal. Aí já ficava do lado de família a prima. E ele teve uma grandíssima influência, que foi o Bleu ler. Bleu ler, assim que Jung se formou, o aceitou como um residente no hospital de psiquiatria de Van Guarda, o Burgosley, né? E aí foi por aí que ele foi morar em Zurique. Ele passou a residir lá, né? Que ele não era de lá. E ele foi um grande estudioso que deu o nome, né? Tirou o nome da esquizofrenia de demência precoce e colocou o nome de esquizofrenia. Ele era um grandíssimo psiquiatra, pouco falado. Deveria ser muito mais falado, entendeu? E o Jung aprendeu muito com ele numa doutrina muito monástica. Então, as primeiras grandes influências de Jung, que ele mesmo coloca, desses homens, foram Flornói e Bleu ler. Certo. E em algum momento ele conheceu Freud? Sim, 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 sim. Mas o que as pessoas, às vezes, acham é que Freud foi a grande influência de Jung, né? Jung entrou em contato com Freud, sim, ele aprendeu muita coisa, estudou, colaborou com a psicanálise, entendeu? Tem influências da psicanálise no trabalho de Jung, tem influências do trabalho de Jung na psicanálise. Mas o que pouca gente sabe é que quando Jung encontrou Freud, ele já era um médico reconhecido, entendeu? Ele já era o segundo do Burgosley, já tinha livro publicado. Ele era muito conhecido pelo trabalho do que veio a ser o detector de mentiras, o polígrafo, né? Embora não tenha feito o detector de mentiras, mas ele fez um teste de associação de palavras para identificar complexos, a noção de complexo, né? Foi ele que trouxe. E no estudo dele, né? Dos pacientes psicóticos, né? Lembro até da Anísia. Ele descobriu essa estrutura que não tinha o nome de inconsciente. Esse nome de inconsciente ele adotou, sim, quando ele começou a ter o contato com Freud. Freud e ele leu o livro do Freud, né? A Interpretação dos Sonhos, já tinha lido a segunda vez. E ele pensou, essa pessoa está identificando a mesma estrutura que eu. E começou, por conta de uma paciente, a trocar correspondências com o Freud, entendeu? E o Freud ficou muito animado porque o Jung era uma pessoa que já tinha uma influência. Jung veio junto com o Bleuler, coisa que pouca gente sabe, né? E aí eles trouxeram mais corpo. Eram pessoas de fora daquele ciclo fechado, né? Então, isso significava uma expansão. Então, ele foi muito bem recebido pelo Freud. E eles tiveram, né? Obviamente, a famosa colaboração e o famoso rompimento também. Então, ele foi importante? Óbvio que ele foi importante. Agora, ele foi assim, criou o Jung, entendeu? Desde sempre? Não. Sim. Foi uma das influências, assim. Uma grande influência. Uma grande influência. E, Tati, por que... Mas não a maior. Justamente, né? Eles tinham as coisas incríveis. Dois grandes gênios da humanidade. Por que essa briga? Ju, não tinha jeito, né? De eles não brigarem. Um, porque eles eram dois grandes gênios mesmo. E ali não dava pra ter segundo nem primeiro, tá? Se fazendo uma análise que, né? Tanto para Jungianos quanto Freudianos. Também, né? Estou aqui por bandeiras. Eles tinham, sim. Eles eram duas pessoas de personalidade muito forte. Então, aquilo não ia durar muito tempo. Entendeu? Não ia conseguir ser assim. E, principalmente, por quê? O Jung aprendeu bastante coisa. Colaborou com Freud. Ele sempre, principalmente, ele sempre honrou o fato do Freud ter, assim, desbravado o terreno para que os sonhos tivessem um lugar de destaque no tratamento da psique. Ele sempre disse, Freud fez isso. Embora a interpretação de sonho dele não fosse a interpretação de sonho freudiana, ele sempre reconheceu isso. Mesmo quando ele alfinetava o Freud, ele reconhecia. E ele dizia que tinham pacientes que ele tratava com a psicologia do Freud. Por que aqueles pacientes tinham questões que estavam ligadas à sexualidade? Porém, nem todos. O que a gente vai pra questão da libido, né? A libido pra Freud, Freud estava diretamente ligada com a sexualidade. Pra Jung, não. A libido pra Jung era composta, né? Porque ele não via o ser humano como um ser material. Então, a diferença deles era uma diferença paradigmática. O paradigma freudiano era materialista, então você tinha que explicar ali a psique. O paradigma de Jung é o paradigma quântico, de rede. É o paradigma da mente que se expande. Entendeu? Eu poderia dizer que a interpretação dos sonhos pra Freud é algo mais relacionado ao passado, enquanto pro Jung seria mais uma premonição ou não? De alguma forma você pode dizer, mas deixa eu arrumar um pouquinho mais isso, né? De fato, quando a gente tem a interpretação do paradigma materialista da vida, a gente observa os fatos como uma linha do tempo contínua, né? Na qual ela se move só do passado pro futuro. Então, se eu tenho alguma coisa nesse momento, esse alguma coisa foi causado por algo do passado, então sempre vai ser a reação a alguma coisa que tava no meu passado, entendeu? Algum trauma, né? E, via de regra, alguma coisa que tivesse ligado a essa libido, que é uma libido sexualizada. Só que, para Jung, isso não é inválido, entendeu? Sim, os sonhos podem trazer isso. Porém, os sonhos também, na verdade, eles podem não estar falando de nada a respeito do passado. Eles podem estar falando de alguma coisa que a minha psique tá tramando no momento pro futuro. Elas mandam o futuro pra mim. Isso falando de uma maneira na qual essa minha mente, ela vai poder se expandir pelo tempo, porque o tempo não é linear. Porque, vamos lembrar, o conceito de sincronicidade foi cunhado com o físico, o Wolfgang Pauli. Quântico, físico quântico, entendeu? Então, a noção de tempo já é outra, de psique já é outra. E o sonho, ele vai ser, assim, uma via da encenação de diversos fenômenos de uma expansão de consciência. Então, daí você pode ter até uma premonição, ou você pode pensar em alguma coisa que não tem, que é do que você tá plasmando pro seu futuro, ou tá simplesmente mostrando qual é a situação do seu presente de acordo com uma situação. Nossa, que redundante. Não, deu super pra entender. E você acha que foi daí que veio a divergência, a briga, a discussão, a famosa... Eu lembro quando você contou da briga da Cristaleira, adoro essas histórias, assim, que a Cristaleira estalou, e aí o Jung tá vendo, e o Freud, para com isso, uma briga... Ah, essa é famosa, né? Tem as coisas famosas. Olha, eles se gostavam muito, viu? A perda de um pro outro foi, assim, muito dolorida para ambos, tá? Não foi fácil pra nenhum dos dois, eles ficaram magoados. Você acha que o Freud tinha Jung como filho, assim, pelo fato de ter dado o anel? Não, ele não deu o anel pro Jung, não. Não, essa história do anel é outra. Ele disse que Jung era o príncipe herdeiro dele, até a página dois, né, depois que não foi embora. O anel... Eu brinco que o Freud é que foi o criador da Sociedade do Anel, não foi o Tolkien. Porque, para fazer um complô contra o Jung, ele criou a Sociedade do Anel, que aí era pra dizer, aqueles que estão fiéis a mim, pois estão feridos, estão chateados, entendeu? Que ele quis fazer alguma coisa ali que desse um suporte. Então, aqui a gente vai fazer uma sociedade, e eles tramaram, para que o Jung não aguentasse ficar sendo presidente da Sociedade Psicanalítica, que também não tinha mais cabimento. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não. Os dois eram difíceis pra... Era um leão com um touro ali. Leão e um, touro e Freud. Eu acho que nem que o mundo, grandes filósofos, eles vão se discordando, né? O Aristóteles... É, faz parte. Aprendiz... Isso, faz parte. Platão. Assim que Platão morreu, Aristóteles já veio com várias novas ideias. Eu acho que faz parte, né? Um criticar o outro e, de alguma forma, ir acrescentando, né? Fazer uma diversidade, exatamente. Eu não tenho... Como é que é? Você tem alguma coisa contra a Freud e eu? Ele nunca me fez nada? É. Eu conto a diferença que tem dentro do paradigma junguiano, que é o que eu gosto mais. Agora, ficar com raiva de Freud, de freudiano. Eu, hein? De forma... E nessa lenda que, no final da vida, Freud chegou até a... Concordar com algumas coisas de Jung... Algumas coisinhas que pouca gente sabe, mas tem artigo do Freud falando de telepatia. Tá vendo? Só demorou vinte e tantos anos depois, se tivesse sido antes, né? Que foi na época que Jung queria. A cristaleira, né? A gente falou muito sobre a famosa sincronicidade, né? Que é um termo muito ligado ao Jung. Do que se trata a sincronicidade? Por exemplo, eu achei uma grande sincronicidade, por exemplo, eu saí de bicicleta esse final de semana e tava com aquilo na cabeça. Eu gostaria muito de ter um elemento, né? Uma mandala e tava com aquilo na cabeça. E saí pra andar de bicicleta e tinha uma artista plástica na praia com uma mandala mais linda que a outra. Eu falei... Edu, meu namorado, para que eu preciso conversar com essa moça. E, enfim, a história dela é maravilhosa. Ela disse que a partir do momento que ela começou a pintar as mandalas, mudou a vida dela, né? Então, foi bem interessante. E eu falei, cara, que coincidência, né? Logo agora que eu vou fazer uma live com a Tati, essa mandala lindíssima. Aliás, ó, vou mandar um colar dela também que eu comprei pra você com uma mandala muito fofa. Vou dar um jeito de entregar. Mas, enfim, eu gostaria que você falasse, pelo menos desse uma pinceladinha sobre o que se trata a sincronicidade. Pois é, a sincronicidade foi um termo que ele foi construído, cunhado, pelo Jung em colaboração com o físico quântico, com o Pauli, né? Wolfgang Pauli. Isso é maravilhoso, né? Porque eles chegaram à conclusão de que eles estavam partindo, né? Do estudo aprofundado, daquilo que não se enxerga, né? Do que subjaz, do que é a base da matéria. E Jung falando a respeito daquilo que subjaz, que é a base da psique, eles estavam chegando no mesmo lugar. Entendeu? Que psique e matéria vêm de um lugar comum. Aí é uma aula inteira falando do famoso, né? Um dos mundos e os desdobramentos que isso tudo pode ter na clínica, na compreensão da psique e etc. Então, a sincronicidade, ela vai acontecer quando aquilo que está na minha psique é projetado de alguma forma fora e acontece dentro e fora ao mesmo tempo. De uma forma que eu sei que tem uma sintonia da minha psique, que não pode ser à toa, porque se eu colocar isso numa estatística, vai ser muito pouco provável de acontecer, né? Então, quanto mais improvável é a estatística, mais sincrônico isso vai ter. Então, menos à toa vai ser, né? Mais sentido aquilo ali vai ter. Ao contrário, que segundo ele, aí a filosofia oriental, aí a gente viu o prefácio do Ixin e várias outras coisas, né? Então, isso é a sincronicidade, né? Quando o fato que aparentemente não tem uma lógica causal, nítida, tem, mas não dessa causalidade que a gente espera. A sua própria coincidência. É, mas ela tem um motivo, a gente só não sabe como aquilo operou, porque é pelo inconsciente, é pelo que você não vê, mas o de fora é correspondente ao de dentro. Aí a gente lembra de Ernest Trismegisto, quem gosta de acompanhar a Lucelena Galvão já ouviu falar algumas vezes, entendeu? E tem tudo a ver, né? As leis herméticas têm toda uma correspondência com Jung que estudava alquimia. Então, ele tinha toda uma outra visão de mundo. E, realmente, ele dava vários exemplos de coisas que aconteciam, né? Vou dizer uma que é clássica, que eu digo em aula e que está no livro, né? No sincronicidade. Ele estava conversando com uma paciente e a paciente teve um sonho no qual ela vinha um escaravelho dourado. contando para ele lá, entendeu? No meio do consultório dele. E aí, de repente, né? Eles escutam um barulho na janela. Aí ele foi ver o que era. Era um besouro dourado, né? Os caras vêm porque não sabem, é um besourinho, que bateu na janela. Aí ele abriu, pegou o besouro e deu para ela. E disse aqui, toma, está aqui o seu besouro, é seu. Impressionante. Ele apareceu. Mas como a coisa não tem a ver? Como não tem a ver? Ela estava falando, apareceu. Cara, não tem... Ah, então a gente tem que realmente investigar o que é, do que é feito o mundo no qual nós vivemos, né? O que é isso? A gente fala muito aqui que as abordagens são como vagões de um trem, né? Que existem várias... A psicologia, ela é formada por vários vagões e um vagão desse seria a psicologia analítica de Jung. Então, eu gostaria de saber de você para que tipo de pessoa é a psicologia analítica de Jung? Quem vai se identificar com essa abordagem? Primeiro, pessoas que querem um contato, né? Isso, outras abordagens também vão ter, né? Que é um contato mais, assim, de ser humano para ser humano, entendeu? Que é o seguinte, o analista Jung-Ander não é um analista que vai ficar calado, né? Ele é um analista que vai fazer muita troca com você, né? Jung já dizia, a pessoa tem que ser tratada, o paciente tem que ser tratado como um ser humano na mesma altura, cadeira uma na frente da outra, olho na mesma altura e olho no olho, entendeu? Isso daí foi uma das desvergências que ele tinha, né? E falar, e ser um ser humano, né? Demonstrar, né? O que ele dizia, chamava de afeto, que é um pouco... Não é um afeto. Ah, eu vou chorar com você. Não é isso, mas que eu estou com você. Se você me conta alguma coisa que me surpreende, que a minha infeição possa ser de surpresa, né? Que possa ser uma expressão, porque eu sou um ser humano interagindo com outro ser humano. Então, ele diz que quando isso acontece, quando eu não fico com uma barreira muito higiênica, claro, né? Fica me agarrando com um paciente que aí já é antiético. Não é isso, né? Aí são outras questões, mas a postura é uma postura de uma comunicação na qual o inconsciente vai se conectar com o inconsciente do paciente e a partir daí, da conexão profunda de ser humano para ser humano, inconsciente, é que vai aparecer alguma coisa que a gente pode denominar aqui, né? Como um reequilíbrio, né? Podemos chamar de cura também, embora seja um termo, né? Para usar, nem sempre seja o mais fácil, mas é aí que acontece, entendeu? Então, não fazemos antes da técnica. Sempre. E no curso que você falou, você também deixou claro assim que o ideal seriam pessoas espiritualistas. Você lembra disso? E aí, eu tive aquela dúvida assim, o que que são pessoas espiritualistas? E aí, você explicou que são pessoas que acreditam em vida pós-morte. Está errado? Está certo? Essas pessoas que acreditam em vida pós-morte, elas vão se identificar? Não é a reencarnação, né? É a que a psique, o espírito, a essência, como você quiser, sobrevive à morte física. Então, Jung dizia muito isso, entendeu? Eu já tive várias comprovações observando fenômenos da psique, principalmente quando a gente fala de sincronicidade, né? E olha, ele apanhou por causa dessas coisas, que a psique, ela protagoniza fenômenos independente da participação sensorial física. Então, é óbvio que se o corpo não responde, essa psique, ela continua, porque ela não precisa do corpo, ela existe de uma forma independente. Mas ser humano, que é ser humano, é uma psique dentro de um corpo, que interage, então ele não diminuiria, importância de cérebro, não era contra a medicação, nada disso, entendeu? Mas essa era a noção que ele tinha. Então, o ser humano, pra ele, não era só um ser biológico, material. E o sentido da vida é outro, entendeu? Então, ele... Isso levando em consideração que ele era psiquiatra, que se tornou psicoterapeuta, né? Então, ele tem uma grande influência aí na medicina. Agora, a gente já tá meio que chegando na reta final. Ah, já? Uau! Nossa, já nem vi. Né? Passou rápido. E aí, eu gostaria de... Mas a gente já tem algumas perguntinhas aqui. Você teria como falar um pouquinho sobre do que se trata o termo arquétipo, para Jung? O que são os arquétipos? Gente, isso daí é um... São algumas horas, assim, né? Mas o que eu posso dizer é algumas horas. Não tem como eu dizer aqui de uma forma, assim, realmente completa que arquétipos dá uma ideia, né? Muito simplificada, que está correndo o risco de ser simplista, que arquétipos vão ser modelos que já existem na experiência de ser ser humano em diversos níveis e nós estamos inseridos neles. Agora, a maneira como nós os vivenciamos é que vai sendo diferente, entendeu? Então, existe, arquétipo vai ser... Mas é diferente, né? Dos ideais platônicos, sabe? Daquilo que tem a cadeira ideal, o homem ideal, mas são, assim, programações. E essas programações, por exemplo, eu e você, a gente olha aqui seres humanos, ok? Você é diferente, você é lourinha, eu morena e tal, somos diferentes. Mas a gente se reconhece enquanto ser humano. Por quê? Porque existe uma estrutura arquetípica, sim, que atua num embrião humano que vai fazer com que se desenvolva um ser humano, entendeu? O corpo de um cachorro vai atender a uma forma que é arquetípica, que é uma ordem para as células se desenvolverem. Olha que legal, de onde que uma célula sabe que ela tem que se desenvolver nisso? É verdade. É impressionante. Então, isso já é uma... Isso já é melhor do que se aprofundar nesse assunto, repito, se você quer se aprofundar no curso, módulo 1 é a melhor maneira. Uma pergunta que me fizeram hoje, esses cursos, principalmente módulo 1, módulo 2, é só para psicólogos ou qualquer pessoa que se interessa por Jung? Não. Módulo 1, 2 e 3 são seis meses de estudo para qualquer pessoa que se interesse por Jung. Qualquer pessoa que, para fazer o uso que for, se interesse por Jung é muitíssimo bem-vindo. Tanto que a gente já teve dentista, arquiteto, médico e afim, advogado, mas engenheiro, qualquer pessoa. Muito legal. E, Tati, tem um pessoal aqui mandando umas notícias, umas mensagens, que está dizendo que se a gente fechar essa live aqui é para abrir outro porque ela já quer saber mais. O Lucas, ele corrigiu o nome do filme, desculpe, é Nise, Coração da Loucura, interpretada, a Nise é interpretada pela Glória Pires, maravilhosamente bem, se não me engano, recebeu prêmio por isso. E agora eu queria fazer uma pergunta mais profunda, né? Sobre a questão do incons... Eu prometo que é a última porque eu sei que todos esses temas, não é à toa que existe um curso, um módulo para poder se aprofundar. Mas, assim, o que que significa o inconsciente coletivo para a Jung e como a gente pode trazer para a nossa realidade, exemplificar, por exemplo, nesse momento de pandemia? O inconsciente coletivo vai falar justamente... Eu vou dar um exemplo para ficar claro, né? É como se nós fôssemos peixes nadando no imenso oceano, entendeu? Ou se como nós... se fôssemos células de um organismo maior, entendeu? Então, o que acontece com esse organismo maior vai influenciar cada célula, entendeu? Então, nós somos uma célula que tem o seu particular, que tem a sua vida, que tem a sua missão, mas fazemos parte de um todo. Então, a célula influencia o todo e o todo influencia a célula. Isso é inconsciente coletivo e é inconsciente porque cada célula acha que é a única sozinha na face da Terra e está ótimo e não é influenciada por nada. Então, psicologicamente, nós somos influenciados por muito mais coisa do que é só aquilo que nos foi vivenciado da infância para cá. Nós temos toda a história do universo em nós. Certo. Então, se a gente fosse relacionar, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, como a gente poderia abordar essa questão do inconsciente coletivo? Olha, nós vamos abordar que várias, por exemplo, um arquétipo que foi ativado, o da finitude, o da morte, do ciclo de vida, morte e finitude. O que é essa vida? Que de uma forma muito bela a gente diz que vida é o grande, é um período entre dois grandes mistérios, o nascimento e a morte. Mas a morte, ela foi extremamente colocada em xeque. É alguma coisa que mexe, geralmente é negada pelas pessoas e vinha sendo muito negada. Não se falava sobre isso, evitava-se muito. A gente tem uma cultura de não querer falar sobre, diferente das culturas orientais que lidam muito bem com a morte. De uma forma mais fácil porque elas não veem a finitude como finitude total. Como uma passagem para o outro mundo. Alguma outra coisa. Pois é. Então, isso foi colocado para nós, entendeu? Num coletivo mundial. O que é a pare olhe para dentro, entendeu? E se defronte com o fato de que você é um ser finito. Porque você é um ser finito e que você não controla o que você quer. Isso circulou. Uma das coisas, várias coisas vieram à tona e isso daí circulou. Foi dada uma parada muito grande de uma reestrutura e as pessoas foram obrigadas a entender mais aquilo que é essencial. Certo. Aquilo que é profundo, aquilo que é essencial. E foi coletivo. É coletivo. Continua sendo coletivo. Basicamente, aqui, a gente falou sobre vários temas. Se tem alguém com alguma dúvida que queira falar. Na verdade, assim, o pessoal me pediu muito para falar sobre sonhos, né? E aí, eu queria deixar até uma dica que a própria Tati me ensinou para você ter... Qual a importância, Tati, de ter um caderninho bonitinho do lado da cabeceira para que a gente possa anotar os nossos sonhos? Pois é. Os sonhos, eles são a via mais democrática e acessível, né? De contato com o inconsciente porque todo ser humano sonha. Várias vezes por dia, às vezes as pessoas dizem, eu não sonho. Sonho assim. O que acontece é você não lembrar dos seus sonhos. Então, quando você quer empreender um trabalho de autoconhecimento profundo, né? Entrar em contato com esses conteúdos que vêm direto do seu inconsciente e ele vem de diversos níveis é você começar a fazer esse contato que é anotar os seus sonhos, né? E para quem não consegue ainda lembrar com facilidade, caderninho, uma caneta que não seja esferográfica para a tinta não descer, uma ponta porosa ou um lápis daquele bem escurinho do lado da cama. Acordou? A primeira coisa que você vai fazer é anotar. Mas, gente, faça isso. O tempo está pouco. Acredite no contato. Não deixa para depois. Depois já era, entendeu? E anota. Ah, eu lembrei de um pedacinho. Anota um pedacinho. E aos poucos você está dizendo o que para você mesmo? Que eu quero entrar em contato com isso. Então, essas lembranças vão aumentando, aumentando e você vai poder lembrar de vários sonhos que você teve de noite, entendeu? Faça isso. E o pessoal está comentando aqui. A Laila comentou do meu colar. Eu quis colocar um elemento onírico aqui. É lindo. De uma estraplástica também. Já que a gente ia falar sobre sonhos. Ficou a dica bacana da gente poder anotar. Eu sei que foi rápido e na verdade não foi rápido, né? Foi uma entrevista de 40 minutos. Mas aí fica mais uma vez a dica do curso que vai inaugurar agora, módulo 1, dia 1º de março até dia 19 de abril. Toda segunda-feira de 7h30 da noite até as 9h30 da noite. Então, assim, qualquer informação que vocês queiram vocês podem colocar no... Eu boto direitinho o Instagram do Jungiando. E será que alguém tem... Ah, o Instagram, o e-mail centroarrobajungiando.com E no Instagram também tem o WhatsApp do centro e dá tempo de se inscrever ainda. E tem o canal do YouTube também que é no meu nome, Tatiana Paranaguá. Quem gostar de conteúdo e quiser, tem bastante conteúdo. É verdade, né, Tati? Tem... Você pode repetir, por favor, o seu canal no YouTube? Qual é o endereço para a gente também colocar aqui? Tatiana Paranaguá. Tatiana Paranaguá. Em uma próxima oportunidade falem mais sobre sonhos. O pessoal aqui está enlouquecido. Aliás, existe um curso específico sobre sonhos. Tem. Tem. Em algum momento eu abro um curso só a respeito de interpretação de sonhos, né? Às vezes na Casa do Saber, às vezes no Centro e um guiando-se. acompanhar a gente dá para saber quando ele abre. Geralmente tem um bocado de procura, né? Mas tem tanto curso atualmente que eu não sei quando é que vai ter de novo. Mas prestem atenção. É, só simular o e um guiando que eu também vou colocar na legenda. E aí, outra coisa, Tati. Depois que a pessoa anota os sonhos, o que que... O que que ela deve fazer? Ela deve levar para o terapeuta? Ela deve tentar interpretar e tentar encontrar algum motivo, alguma razão daqueles sonhos? Você tem alguma dica? Tem. Tem uma dica para dar, né? Pouca coisa no momento, mas já ajuda. Se você faz análise, leve para o seu analista. Agora, tem que saber também se como a gente sabe que a psicologia, né? É feita de diversas abordagens. Se a abordagem leva em conta os sonhos e qual é a abordagem, né? Qual é a interpretação de sonhos? Porque o psicanalista faz uma interpretação, embora considere e valorize os sonhos, tem uma interpretação diferente, né? De um junguiano. Mas leve, entendeu? Se você está naquele analista é porque você gostou dele, espero eu, né? Então, leve para ele para te ajudar. Se não faz, começa você própria a observar e ver se tem alguns padrões que eles se repetem, né? Quais são principalmente os sentimentos que aqueles sonhos te trazem. E aí você já começa a ter alguma coisa para você mapear. E se tiver muita coisa, procura um analista. O meu sonho aqui de Monte Morta mandou um beijo para a gente, viu? Obrigada. Olha, olha, o sogro fã, muito bom. Tinham duas pessoas aqui que me perguntaram qual foi a opinião, qual é a sua opinião sobre o futuro da psicologia analítica. Eu já ouvi, por exemplo, de uma professora muito querida que o futuro é promissor, assim, né? O que você acha? Cada vez mais cresce? O nosso futuro é agora, sabe por quê? A demanda tem crescido muito. Eu sou de uma época em que era muito difícil. Eu entrei na psicologia para estudar Jung, já para ser Jungiana, né? E descobri que não tinha Jung, né? Só Freud tinha sido convidado. Tudo bem, né? Tive que fazer todo um estudo por fora. Por isso que eu criei uma escola, o Centro Jungiano, para treinar analista, para dar aula, porque, né? Se eu estou sentindo falta, faço eu. É assim que eu sou, né? Não tem, eu faço. E estou muito feliz com isso. E cresceu de uma forma a busca e a aceitação e a compreensão de uma forma que tem a ver justamente com a sala de aquário. Entramos em a parte. Gente, aquele filme, né? Da Pixar, Soul. Gente, aquilo é completamente aquário, completamente Jungiano. Tanto que Jung aparece, né? Eu falei, gente, porque a primeira vez que eu vejo um desenho animado onde o personagem não é Freud, é Jung, né? Que corresponde, né? Aquela realidade. Então, eu fiquei muito feliz. E olha só, gente, olha o paradigma novo chegando e tendo uma aceitação. Quando que você ia ver isso, né? E de um tempo para cá. Então, cresceu muito. A Disney, né? Para quem fizesse... Porque as pessoas... É. Porque está tendo uma demanda muito grande e uma compreensão expandida. As pessoas, às vezes, estão limitadas. Estão com falta do que Jung dizia, Ju. Falta de sentido na vida. E a psicologia analítica traz... Olha, a vida tem sentido. Então, vamos lá. O famoso propósito, né? O famoso propósito. Quem mandou beijo para você aqui foi a Josi. Josi ganhou de mim. A Josi! Dois e três. Dois e três. De tudo um pouco. A formação. Agora, para a gente terminar, Tati, quais seriam os livros que você indica para quem quer se iniciar? Aqui eu leio... Só para recordar, esse projeto aqui, o Multiplicando Conhecimento, a intenção não é só levar conhecimento para estudantes de psicologia, para pessoas formadas já na área, mas sim para curiosos, para pessoas que têm vontade de se autoconhecer, de se autoaperfeiçoar, mas não têm a oportunidade de poder estudar a tempo, enfim. Então, assim, para quem quer começar por algum meio, quais são os livros que você indica? O Beabá? Vamos lá, de Beabá a Beabá. O Homem e Seus Símbolos, tá? Beabá do Beabá. Memórias, Sonhos e Reflexões e o Seminário de Psicologia Analítica. Eu estava com ele bem aqui. Espera aí que eu vou pegar. Pode pegar. Fique à vontade. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Será que a gente consegue ler mais coisas? Na verdade, ele tem o nome também, se achar em ferro, as conferências. É muito Jung-ando mesmo. Estou lendo aqui os comentários. Acho que está o contrário aqui, né? Mas, enfim, os fundamentos da Psicologia Analítica. Chá de bola. Então, temos... Então, esse é do próprio Jung. Três e são do Jung. Por quê? Porque eu tenho essa mania. Leia o autor. Depois de você ler alguma coisa, o autor, aí você pega alguém que te ajude a entender, mas tem a primeira impressão direta do autor para você poder ter discernimento e não ficar só repetindo o que os outros dizem. Esse outro, inclusive, estou eu, porque tem o Jung da leitura da taxa, mas você tem que buscar a sua verdade. Eu não gosto de ninguém só repetindo, nem me repita, pelo amor de Deus. E só para dizer que lá no centro também a gente tem formação de analistas jungianos dentro de um estudo que a gente chama do Numinoso, que sempre me interessou. Quem quiser saber, tem um vídeo que foi colocado ainda agora no Instagram e no YouTube também está. E é essa linha que a gente segue lá e estuda e a formação ela é feita depois que a pessoa já faz os três módulos e eles são obrigados. Mas olha, gente, pelo amor de Deus, quem faz os módulos não está selecionado automaticamente para a formação e nem vai abrir vaga em seguida, tá? Só estou dizendo que às vezes as pessoas já perguntam de formação e só para dizer, olha, os três módulos eles são pré-requisitos para a candidatura. Isso, mas é um processo além desses pré-requisitos módulos um, dois e três a pessoa passa por um processo seletivo de entrevistas e tal e o mais legal é que se passar a pessoa entra para a equipe da Tati e atende como estágio supervisionado dela e para quem quer se consultar, Tati? Tem vaga? Não tem? Então, olha só, a gente abriu vaga para as pessoas que iniciaram a formação elas, assim, foram todas ocupadas em dois dias então eu estou com uma lista de espera o que você faz? Pode se inscrever e se inscreva porque os analistas que já estão formados foram, por exemplo, os que estão em formação a consulta está com o valor de 90 reais por consulta, né? Os formados a gente está abrindo umas vagas a 120, né? E é bom também quem precisa, né? São valores muito bons são valores muito bons 120, 90 por sessão, né? Por sessão Todos o que? Todos têm a supervisão da diretora que é a Tati do Iungiando ou seja, maravilhoso Todos que atendem lá são pessoas formadas lá dentro que estão estudando ou que já se formaram e os que a gente está agora já num treinamento para didatas, né? Porque a gente está nesse caminho e eles estão abrindo algumas vagas a 120 e eu já vou colocar no site e as pessoas vão poder se candidatar mas elas sempre podem se candidatar às vezes aparece alguma vaga e o pessoal adora atender, né? Psicólogo clínico que ama o que faz eu acho hilário eu falei um paciente oba, entendeu? Assim vamos ouvir, né? Ouvir às vezes uns problemas mas fica na maior alegria, né? E eu conheço parte da equipe, né? Tem a Júlia tem o João tem o Edu tem a Leite são os quatro que eu conheço são pessoas maravilhosas super profissionais e ainda tem a supervisão da Tati então não tem nem o que falar Tati muito obrigada por ter dedicado o seu tempo por ter compartilhado um pouquinho um pouquinho muito do seu conhecimento você foi muito generosa eu brinco que amanhã é meu aniversário mas o presente foi nosso pessoal obrigada mesmo peraí a Denise Belen está perguntando qual é o site? Centro Jungiando Jungiando.com coloca lá o que você acha coloca Centro Jungiando Jungiando.com está lá e qualquer dúvida manda um e-mail para a gente centro.jungiando.com porque justamente esse atendimento que vai ser agendado online que o pessoal vai abrir essas vagas a gente vai estar para abrir essa semana está em construção que eu tive que sair correndo para construir a plataforma pela demanda das pessoas então é isso que eu digo a psicologia analítica ela tem crescido bastante isso me deixa muito feliz a psicologia como um todo esse ramo que eu represento é a psicologia analítica com enfoque no luminoso porque já dentro da psicologia analítica já tem também alguns ramos quando as coisas crecem isso acontece mas eu fico muito feliz com todo o crescimento da psicologia e Ju, você é ótima fazendo isso nossa entrevistadora de Morteia Ah, obrigada muita coisa eu aprendi com você eu digo sempre que todas as pessoas que passam aqui foram pessoas extremamente importantes na minha trajetória não é à toa que você foi e é minha professora eu fiz o módulo 1 módulo 2 fiz vários cursos a gente criou uma sem contar das amizades a gente se divertia nossa que turma legal aquela a gente ria muito muito era bem bacana então é isso a Leila está pedindo para repetir os nomes dos livros então eu tenho aqui o homem e seus símbolos memória dos memórias sonhos e reflexões e os fundamentos da psicologia analítica é isso mas de qualquer forma a live vai ficar salva aqui direitinho então é só ir lá no meu feed pegar a live já encaminha para um amigo para assistir também para conhecer um pouquinho do trabalho um pouquinho muito do trabalho da Tati e é isso Tati aniversário amanhã é meu mas o presente foi nosso parabéns para você pelo aniversário e pela condução da live foi ótimo parabéns pelo trabalho que você está fazendo a gente fica assim você me lembra muito uma professora desde que a gente se conheceu você me lembra uma professora de história Maria Luísa que ela contava as histórias assim uma contadora de histórias a gente fica as vezes você o que foi eu falei não desliguei que eu estou aqui sabe totalmente entregue então é maravilhoso foi incrível ter tido aula com você muito obrigada mesmo por ter aceito gratidão um beijo fiquem com o dedo fiquem todos bem gratidão pessoal botando aqui a Leila Cristina que amou a Adriana Costa Silva agradeceu e é isso assim quem eu não pude ler os comentários é porque é muita coisa ao mesmo tempo eu preciso fazer pergunta eu preciso prestar atenção no que a minha convidada está falando então é isso a Nadica a Nadica amei obrigada bom é isso pessoal a live vai ficar salva aqui vocês vão ter a oportunidade de rever e todas as informações do curso vocês vão lá na legenda eu vou deixar arroba e o guiando e o da Tati também e é isso muito obrigada viu Tati fica com Deus beijo pra você e pra todos beijo tchau tchau tchau